Olá, sou o Gladysson Perozini, estou aqui com a Helenice e hoje juntos vamos apresentar para você uma feira no bairro Muxaba. Venha, nos acompanhe. Estou aqui na pracinha de Muxaba e se você quiser conhecer um pouco mais dessa pracinha vou deixar no card e também o link na descrição do vídeo. Então vou dar só mais um giro aqui para você ver o entorno aqui da pracinha de Muxaba. E nós vamos agora atravessar a rua para irmos para a feira. E você, gosta de ir na feira? Hoje eu e a Helenice decidimos fazer uma visitinha aqui na feira para poder comprar algum alimento natural. E é importante também, não é Helenice? É verdade. Legumes, verduras, sempre bom ter uma alimentação balanceada. É isso aí. Até porque nós estamos com o objetivo de perder um pouquinho de peso. Será que é um pouquinho de peso? É um pouquinho. É um pouquinho, né? Um pouquinho. Estamos só um pouquinho acima. Só um pouquinho. Então, e aí? Você já fez algum tipo de dieta? Alguma coisa do tipo? Se você já fez, assim, já tentou pelo menos fazer aí uma alimentação saudável, uma dieta, deixa aí nos comentários se você conseguiu, se realmente a dieta surtiu efeito, tá bom? Vamos lá para a feira, hein? Um dos lugares que eu gosto muito de ir é em feira. Isso porque você encontra frutas, legumes, verduras com um bom preço e, claro, fresquinhos. Vou chegar aqui mais na rua para poder mostrar para você. Aqui a feira, já estamos, já chegando aí pertinho. E aí, quando você vem na feira, o que você gosta de comprar, hein? Eu gosto muito de comprar verduras. Aí, olha, a feira de Muxaba. Valendo lembrar que esta feira, ela funciona todas as quintas e aos domingos, tá bom? Vamos. Aqui. Agora vamos procurar, não é, Elenice? Isso. Abacaxi não joga, abacaxi docinho aí, ó. Opa, abacaxi. Massa amarelinha, docinho. Tá com qual o valor? Dois abacaxi grandes por dez, um médio, três por dez. Massa amarela, muito bom. Muito bom. Obrigado aí pela atenção, tá? Obrigado. Aí, gente, olha, tudo fresquinho. E uma aparência ótima. O local aqui é super agradável. E aí, vamos aqui nos parques das folhas. Olha que maravilha, hein? Tem cebolinha de um real e tem de seis, tá? Procurando algo específico, Elenice? É, mais ou menos, só dando uma olhada primeiro. Eu gosto de olhar tudo primeiro, pra depois voltar comprando. Vamos, então, olhar aí as novidades. E diga o que você está vendo aqui na feira, que você gosta, tá bom? Deixa aí nos comentários. Até flores, até flores. Até flores. Tem um pelãozinho. Tem um pelãozinho. Hum, é alecrim, né, esse aqui. É, alecrim. São temperos ótimos. Castanha, castanha do Pará, aqui. Tem ela já descascada. E a, com casca. Olha, muita variedade aqui. Muita coisa boa. E aí, rapaz? Esse aqui é o jovem aí, que nós... É, da barraga dois irmãos. Isso. Vou deixar, claro que você, de repente, pode não lembrar. Nós compramos aí uma galinha caipira. E também compramos alguns ingredientes pra poder preparar esse prato. A moda mineira, que a Elenice ensinou. Lá na feira do centro da cidade, tá? Porque lá funciona às quartas e aos sábados. E foi com ele que nós compramos aí o quiabo. Como é que vai, meu jovem? Tudo bem, um bom dia. Bom dia aí, ó. Sempre alegre. E com bons produtos aqui, hein. Essa banca toda aqui é tua? É, eu tô. Rapaz, tá repleto de opções, hein. Muito legal. Olha isso aqui. Isso aqui. Açafrão. Açafrão aí. Você já conhecia aí o açafrão? Já... Modo in natura mesmo, né? Olha o vendedor aí, olha. Mexerica. Olha que frutas lindas, hein. Gosta de laranja? Eu prefiro a mexerica. Prefere a mexerica? É. Porque ela é prática? Não, o sabor também é mais frutoso. Eu gosto mais. E aí? Você prefere o quê? Laranja, mexerica? Eu também fico com mexerica, tá? Porque pra mim é pela praticidade. Pra mim é pelo sabor. O sabor da mexerica é bem mais acentuado do que o da laranja. Da laranja. E aí, o que que você viu aqui na feira que você realmente gosta, hein? Deixa aí nos comentários. E vamos continuar, não é isso? Vamos, agora nós vamos às compras. Qual o valor do milho? Um real. Um real, muito bom. Alho. Tem o leite também. Eu já vendi, né? Leite natural. Ah, é mesmo? Leite? Porque tá reservado pro cliente. Olha, leite. Qual o valor? O leite tá saindo a oito reais a garrafa de dois litros e seis reais a garrafa de um litro e meio. Nossa, muito bom. Então já esgotou? Esgotou. Esse é da cliente ali que já pagou e deixou reservado. Então tá jóia. Obrigado pela atenção, tá? De nada. Olha o que eu não vi já há muito tempo e é o famoso genipapo. Genipapo. Na minha infância, eu odiava essa fruta aqui. É uma fruta? É uma fruta. É uma fruta. Odiava essa fruta. Eu não gostava de jeito nenhum. O cheiro é muito forte. O sabor é intenso. Mas, com o tempo, eu passei a gostar. E aí, você já comeu aí genipapo? Se faz suco de genipapo, se faz o licor de genipapo, o doce de genipapo, a geleia, não é isso? E aí? Trimpeiros. Olha, muita coisa aqui, hein? Muita variedade. Olha, algo que eu gosto é isso aqui, olha. Machixe. Vou deixar até aqui, olha. Mostrar aqui pra você o valor. E uma bacia, dois reais, três bacias, cinco, sete bacias, dez, dez bacias, quinze, quinze bacias, vinte. Olha, muito bom preço, hein? Olha a qualidade e a beleza desses digitais aqui. Eu acho que eu vou ficar por aqui. É sério? É sério. Já encontrou? Já encontrei aqui o melhor preço. Já fiz a pesquisa. Aqui tem mais variedade. Tá melhor aqui, vou ficar por aqui mesmo. Nossa, eureka! Achei! Que maravilha! E você vai levar o quê? Tomate com tomate. Tomate, tomate tão bonitos, hein? É. Vamos comer aqui, tomate. Mostrar aqui pra quem está nos assistindo. Então, tomate, chiquiabo, batata, pimentão, cebola, cenoura, beterraba, chuchu. E aí, você gosta de algum desses legumes? Vai deixando aí nos comentários, tá bom? Enquanto a Helenice está aqui escolhendo rigorosamente, porque ela observa aí todos os detalhes, tanto de legumes, verduras ou frutas que ela vai comprar. Giló se faz com o quê, Helenice? Ó, Giló eu gosto dele com temperinho Ana Maria, só dá pra fazer com frango também, galinha. Com carne moída, fica uma delícia. Ah, sim. E quem não encontrar o temperinho Ana Maria, um substituto aí fácil de encontrar? Quinó. Quinó? Sazon. Sazon, quinó. Só não é muito saudável, né? O Ana Maria já é melhor. Hum, já tá já com discurso saudável agora? É, porque é um tempero que tem menos conservante, né? São produtos secos que são misturados e fazem tempero Ana Maria. Eu vou deixar aí no card também o link na descrição do vídeo. De nós dois, né? Inclusive dessa pessoa aqui com discurso saudável, comendo pastel, com caldo de cana, na feira, numa quarta-feira no centro da cidade, tá bom? Depois desse vídeo você, por favor, visita. Não é isso? Isso. Com aquela gordurinha muito boa. De vez em quando pode, gente. Não pode é todo dia. Quais são as espécies aqui de pimenta? Essa daqui é dedo de moça. Dedo de moça? Qual o valor? Tá cinco reais, qualquer uma. Cinco reais. Essa daqui é biquinho. Aham. Malaguetta. Sim. A bode. Essa aí? É a bode. Ela bate, arde muito. Bate junto com a malaguetta essa daqui. E é de cheiro, não arde nada. Eles botam muito na moqueca, muitos negócios. Pra quem gosta mesmo, então, aí do sabor aí da pimenta, né? Da pimenta. E aí? Você sabe o que é isso aqui? Olha o tamanho dessa bucha. Isso aí dá pra lavar o corpo inteiro numa vezada só. Olha. E já tomou banho com bucha? Já. Isso aqui limpa mesmo, hein? E tem também na versão menor aqui, ó. Tem a versão menor também. E aí? Você já tomou banho com bucha? Diga aí qual foi a sua experiência. Essa banca aqui está repleta aí também de variedades. Deixa eu dar um giro aqui pra você. Beber direitinho. Goiabá da Cascão aqui, olha. Eu acho uma delícia. Se fosse eu fazer, não acorda. Até aguardente, olha. Alho descascado. Está cinco reais. Coloral. Açafrão. O coloral está quanto, amigo? Está seis reais. Seis reais. E o açafrão? Açafrão também, seis. Seis reais também. Muito bom. Obrigado pela atenção, hein? Obrigado a você, hein? Então, o nosso momento de feira aqui acabou, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto